A Samsung quando desenvolveu a plataforma CodeIoT, ela pensou inicialmente em disponibilizar conteúdos de formação para os diversos públicos interessados em consumir conteúdos ligados à tecnologia, especialmente temas como o Internet das Coisas, que é um conteúdo inovador e que pode ajudar no processo de formação. Então, com quase 50 mil pessoas acessando a plataforma e se desenvolvendo a partir dos cursos online, a gente acredita que a possibilidade de desdobramento de outras iniciativas a partir da plataforma. Então, por exemplo, alunos de graduação que hoje se utilizam da plataforma para desenvolver seus projetos de trabalho científico, ou projetos de empreendedorismo, ou projetos ligados ao seu aprendizado. Escolas públicas, hoje temos professores que acessam a plataforma e que, de alguma forma, são estimulados a desenvolver seus planos de aula. Então, na verdade, você tem dentro desse universo um número enorme de pessoas que, cada um dentro dos seus interesses ou do seu processo de aprendizagem, poder disseminar isso e conseguir trazer o conhecimento como uma ferramenta importante para esse movimento e essa preparação para esse futuro profissional ou realmente para o futuro digital que a gente está vivendo hoje. O Brasil não fica um apagão profissional, especialmente em TIPS. O que fazer para a economia digital crescer aqui? E isso significa ter programação no currículo? No currículo escolar, hoje, até mesmo pensando, a base nacional comum curricular, hoje, ela já foi desenhada pensando nessa possibilidade de trazer mais dinamismo no conhecimento, no aprendizado. Então, a plataforma ou mesmo o conteúdo de programação, ele pode ser um instrumento importante do professor para desenvolver competências e conhecimentos do aluno para esse futuro profissional. Que, na verdade, a programação, e não necessariamente uma programação tão densa, né? Porque os próprios cursos que a gente oferece hoje, eles foram desenhados pensando no aluno do ensino médio, do aluno do ensino fundamental, do leigo, mas que ele, de alguma forma, possa se beneficiar desse conteúdo com a criatividade, com o conhecimento aplicado nas outras disciplinas. Então, o currículo que inclua a programação como uma base para desenvolver uma série de competências e conhecimentos faz todo sentido para formar esse futuro profissional, esse profissional que o mercado de trabalho tanto requer hoje. A,ifikas de Intensão Obrigado.